Bom, o déficit da Previdência é consequência de regras que estão absolutamente inadequadas. As pessoas podem se aposentar muito cedo, contribuem pouco tempo, tem reajustes do benefício associados ao salário mínimo, que crescem muito, e além do mais, as nossas regras permitem a acumulação de benefícios. Então, esse conjunto de fatores fazem com que os gastos tenham crescido a um ritmo muito superior à arrecadação, e que não tem nada a ver com a crise econômica atual. A crise somente agravou esse problema, mas estruturalmente o que nós temos é um descasamento entre receita previdenciária e despesa previdenciária. E o que é mais grave? Agora que nós vamos começar a envelhecer, e aí nós vamos ter uma pressão de despesa ainda maior que vai se juntar à atual estrutura de despesa. O que significa dizer que nós vamos ter déficits previdenciários crescentes pelos próximos 20, 30 anos. E isso vai comprometer a capacidade do governo alocar recursos para outras áreas, e vai comprometer a capacidade do país em crescer. Ou seja, nós estaremos condenando o futuro do país a uma tragédia humana. Baixo crescimento, incapacidade de gerar riqueza e, portanto, pobreza disseminada. Não é um bom cenário. Tem sido dito por aí, sobretudo por aquelas pessoas que eu tenho chamado dos reacionários. Por que são os reacionários? São aqueles que reagem à modernização, à melhoria do país. E essas pessoas têm argumentado que a reforma proposta prejudica os trabalhadores, sobretudo os mais pobres. Pois isso é um ledo engano. Os mais pobres desse país, hoje em dia, já se aposentam com idades mais elevadas. O homem, por exemplo, trabalhador urbano, se aposenta por idade, que são trabalhadores pobres, eles se aposentam com 66 anos e as mulheres já com 62 anos e meio. Bom, esses reacionários têm dito, não, é um absurdo colocar 65 anos. Para o trabalhador pobre, eles já se aposentam com idade maior, se for homem, está certo? E a mulher não é com 65, é com 62 e meio, mas está muito próximo. Quem não se aposenta com essas idades? São aqueles que se aposentam muito cedo. São os trabalhadores da elite desse país. Esses trabalhadores, os homens se aposentam com 55 anos, 56 anos, e as mulheres com 51, 52. E esse grupo não quer perder o seu privilégio. Então, ele diz que está prejudicando os pobres, mas, na verdade, a reforma preserva os pobres e dá a garantia de que eles vão receber o benefício. O que ataca são os privilégios desses grupos de favorecidos, que são aquelas categorias que a gente conhece. clássicas são os bancários, os metalúrgicos, os profissionais liberais, os funcionários públicos. Todos os privilegiados, todos os privilegiados. Dentro da hierarquia de trabalho do país, são os grupos privilegiados. E eles não querem perder o seu privilégio. Então, são os reacionários da reforma previdenciária e da reforma trabalhista e da modernização do país. Nós temos que mostrar à população que a reforma previdenciária, do jeito que está colocada, ela torna os trabalhadores brasileiros mais iguais. É uma previdência mais igualitária. Esses reacionários são contra a igualdade de regras previdenciárias, porque eles têm regras especiais. E os trabalhadores pobres se aposentam mais tarde, com piores aposentadorias, para manter o privilégio desse grupo, que é o grupo de reacionários das reformas de modernização do país. Mesmo atualmente, nem todo mundo recebe 100% do seu benefício. Nem todo mundo... Um monte de gente, o fator previdenciário já fazia isso. Então, não é verdade que está sendo uma subversão. O que nós temos aqui, de maneira geral, no mundo, o que a aposentadoria repõe de renda é uma parcela da renda, não é a renda integral. No Brasil, alguns privilegiados, por exemplo, os funcionários públicos, eles recebem 100% da sua última remuneração. Oh, dizer que não vai mais ser isso é uma violência, é uma agressão a eles. A roubagem é manutenção, mais uma vez, do grupo de reacionários que querem manter o seu privilégio. Os trabalhadores, na sua grande maioria, se eu pegar a grande maioria, sobretudo os mais pobres, eles têm uma taxa de reposição da renda que varia entre 80%, 75%, 80%, até 95%. Raros são os benefícios que mantêm 100% daquilo que seria a renda do trabalhador. Portanto, meus caros, o que está sendo discutido é o seguinte. Para o trabalhador pobre, mais uma vez, essa regra é absolutamente neutra, neutra. Agora atinge o grupo de privilegiados que se aposentam muito precocemente, com pouco tempo de contribuição, querem receber a integralidade da aposentadoria e por muitos anos, gerando um passivo. E esse passivo, lamentavelmente, é pago, meu caro, pelos mais pobres, pelos mais jovens, ou pelas gerações futuras. Isso é um crime que nós estamos fazendo no país.